Bem, hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai gravar Roblox. Gente, esse é um jogo de matemática e eu vou tentar explicar bem rápido, porque assim, você, tipo, quanto mais rápido você responder as perguntas de matemática, mais blocos você ganha, tá bom? Tá bom, bora começar. A situação médio fácil, 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 gente, bora pro fácil, né? Aí, gente, é isso, entendeu? Easy, West Light. Quero falar nesse. Deve chegar todo mundo. Doze. Tá, foi bem rápido, gente. Olha, a pergunta é dez, mas, gente, eu vou falar primeiro. Eu vou primeiro falar, a gente vai depois falar, tá bom? Oi, teve gente que nem respondeu. Ih. Sabe meu nome? Dez, 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 dez... Dezesseis. Dezesseis. Sete mais nove é dezesseis. E ele colocou 15 de perna 15 6 mais 9 é 15 E ele colocou 25 13 9 mais 4 é 13 E ele colocou 3 20 que nem respondeu 1 menos 1 é 0 Nossa, muito fácil Menos 5 7 menos 7 Não, tinha 0 menos 5 7 Não 0 menos 5 7 menos 7 Coloquei menos 0 9 5 mais 4 é 9 Não escolheu Mas gente, por que tem gente que não está respondendo? Só escolha A lava vai subir 4 blocos Ai, 2 9 menos 7 é 2 Não respondeu Ai, gente, do lado Agora que eu vi que mostro de onde tem que ir Tá bom Agora eu vou ver 5 menos 1 4 Eu respondi em 3,4 segundos 4 Eu respondi em 2,5 segundos Tá, eu acho que eu vou falar Tá, eu acho que eu não vou falar Né, pra não ficar 1,2 é para o 1 Estranho Mesmo É É mesmo É 6 mais 6 2 2 2 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 12 10 10 11 17 20 21 . 22 Vitor No console 23 Tchau, tchau.